Mas agora eu quero falar com você, pode ficar de pé, você que não está com tanto dor de cabeça. Só mais ficar de pé quem está com dor de cabeça. Se tiver alguém com dor de cabeça, é agora, só ficar de pé. Tem mais alguém que está com dor de cabeça? Tem alguém que não está com a cabeça doendo, mas tem chaqueta? Então fica em pé, eu estou, fica em pé. Quem está de uma cabeça, seja criança, seja quem for, fica em pé. Quem tem chaqueta, pode ficar em pé também. É tempo de milagre, é tempo de cura. Se tem suas mãos, se você que está em pé, você recebeu um milagre. Mas está com a irmã, só você que está com a cabeça doendo, tem mais alguém que está com a cabeça doendo. Se tem eles agora, é primeiro que está com a cabeça doendo. Pai, em monte de seus olhos, não é agora, só recebe. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a dor de cabeça. Seja a causa dela, física, emocional ou espiritual. Eu dou uma ordem, dor de cabeça, agora, vai embora. Em nome de Jesus. Que o fogo de Deus, que o fogo de Deus devore agora. Ele está causando essa dor, em nome de Jesus. Amém. Pode procurar a sua dor. Passou? Glória a Deus. A irmã que tem dor, que tem chaqueta, nunca mais você vai ver. Nunca mais. Tente suas mãos assim. Eu sei que eu já olhei com centenas de pessoas que eu encontro e me falo. Nunca mais tem chaqueta. Pai, em nome de Jesus. Repreendo agora tudo aquilo que causa chaqueta. Anjos do Senhor. Vamos até ela agora. Pode balançar. Ele vai cair com essa cadeia de dores que querendo ela. Em nome de Jesus. Amém. Tem agora. Seja o livro do Salvador. Te declaro curada. Em nome de Jesus. Para nunca mais te praticar a luz. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quem mais tem chaqueta? Tem alguém aí atrás que está se levantando? Glória a Deus. É um tempo de milagres. É um tempo de milagres.